Se é verdade que o ano começa depois do carnaval, então feliz ano novo. E claro, nesse ano novo, vamos ao assunto que já está dando o que falar antes mesmo de acontecer, a manifestação pacífica convocada por Jair Bolsonaro. Ele convocou para o próximo dia 25 uma manifestação que vai ocorrer na Avenida Paulista, em São Paulo. E para fazer aquela foto bonita, ele orientou que as pessoas vistam verde e amarelo e não levem faixas e nem cartazes contra ninguém. E aqui está o nosso primeiro ponto. Se chegar o dia da manifestação e tiver gente lá segurando cartazes contra alguma instituição ou autoridade, existem chances enormes de serem infiltrados. Então vamos ficar ligados. O segundo ponto é que o presidente disse que será uma manifestação pacífica para se defender de todas as acusações imputadas a ele. Além disso, essa manifestação também será uma maneira de separar o joio do trigo. Não tem mais espaço para ficar em cima do muro. E claro, uma oportunidade também para saber como vai se comportar o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que quer o voto da direita e bota banca para a direita. Terceiro e último ponto, depois de tantos movimentos contra a direita, a manifestação será o momento de reunir forças. E mais do que isso, de fortalecer os descrentes. É preciso lotar, Paulista. E a perspectiva é que se reúna 100 mil pessoas. Então mesmo que você não vá, divulgue a manifestação pacífica. E claro, não perde tempo, não compartilhe esse vídeo. E claro, não perde tempo.